Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer ao Sr. Presidente as palavras que dirigiu à nova direcção do Grupo Parlamentar do PSD na semana passada e dizer-lhe que o deputado que aqui está hoje como líder desta bancada é o mesmo que se sentava nas filas lá atrás. E, portanto, conto comigo e conto toda a lealdade institucional. Muito bem. Queria, igualmente, cumprimentar, obviamente, todas as bancadas com quem vamos trabalhar. Uma vez que eu sou agora líder, cumprimento as bancadas das pessoas dos respectivos líderes. É para isso que aqui estamos, é para trabalhar, é nome do interesse nacional, foi para isso que fomos eleitos e é isso que faremos, com certeza. E neste cumprimento eu incluo também o Bloco de Esquerda, apesar de ter dito que não queria nada com o PSD, mas os deputados do PSD são dotados de uma profunda cultura democrática e por isso incluímos também o Bloco de Esquerda na corona. Permita-me, Sr. Presidente, um cumprimento muito especial ao Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, que hoje deixa à Assembleia da República. Desejar-lhe as maiores felicidades e dizer que a história sabrá fazer-lhes justiça. Sr. Primeiro-Ministro, cá estamos de novo. Eu digo de novo porque não é a primeira vez que temos estes debates, já estivamos na Câmara de Lisboa e alguns simpáticos, outros menos simpáticos, mas isto faz parte da vida política, como sabe bem melhor do que eu, porque tem mais experiência política do que eu. E dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que quero também cumprimentar, obviamente, todo o Governo, dizer que esta bancada é uma bancada de oposição. E sendo uma bancada de oposição, irá exercer essa oposição de uma forma responsável, construtiva, mas firme. Por um lado, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho a certeza que será possível, nas grandes questões de interesse nacional, nós dialogarmos e chegarmos a acordo. Se essas questões de interesse nacional e de regime exigirem o diálogo e o acordo necessário, há toda a disponibilidade desta bancada para o efeito. Mas, por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que ter e teremos uma atitude de firmeza relativamente à governação. E teremos esta atitude de firmeza e de oposição relativamente à governação de todos os dias, porque não abdicamos de uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, não abdicamos de representar os portugueses que não se reveem neste Governo. Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, primeiro tema para nós começarmos a conversar, e que tem a ver com a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Monte Pio. Eu quero ser leal consigo e desde já dizer-lhe que, independentemente das condições, a nossa posição é muito clara. A nossa posição é de que somos contra, e eu diria, em qualquer circunstância. Inclusive, o próprio líder do Partido Social-Democrata, Dr. Rui Rio, em declarações públicas, já o disse claramente, dizendo que era contra esta operação. E há razões para isso, Sr. Primeiro-Ministro. O dinheiro dos pobres e das obras sociais não deve ter por destino os bancos. E esta é uma questão de princípio para nós. E por isso a nossa posição é tão clara. E esta é uma operação também de grande risco. É uma operação que é para ser assumida pelas entidades sociais. E sendo assumida pelas entidades sociais, não deve correr este risco. O risco é para as entidades privadas, não para as entidades sociais. Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, nossa posição por isso é clara. E dizer-lhe que fica aqui um aviso. E o aviso é, se houver o mínimo sinal de que esta operação não acautela os interesses financeiros da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Grupo Parlamentar do PSD está disposto a usar todos os instrumentos parlamentares à sua disposição para fiscalizar e para investigar até às últimas consequências. Muito bem. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, desde já deixo-lhe duas perguntas. Se a decisão está tomada, e já agora, essa informação é importante, qual o valor e em que condições? Obrigado.